Olá pessoal, eu sou o chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu e hoje nós vamos aprender algumas dicas sobre peixe. Antes de tudo a gente tem que aprender a escolher um peixe. O peixe tem que ter sempre os olhos bem claros, as guelras a gente tem que erguer e ver que ela está em uma coloração vermelho vivo, a pele tem que estar consistente e você tem que apertar a carne e ver que ela volta logo para o ponto onde ela está. E se é um peixe de escama, as escamas tem que estar bem aderidas ao corpo do peixe, ela não pode se soltar fácil. Esse é um peixe que está sujo e nós vamos aprender a limpar o peixe. Abrimos ele até na frente e tiramos tudo que ele tem aqui dentro. Com o peixe enviscerado, eu vou começar a preparar o filé dele. Eu pego aqui embaixo da barbatana dele, coloco a faca, até onde eu senti que ela para, porque tem a espinha do peixe lá embaixo, viro e começo a puxar no sentido contrário. Aqui nós temos um filé de peixe. Vou limpar um pouco essa parte aqui, que tem um pouco de sangue, é a parte da barriga, exatamente porque esse sangue deixa o peixe amargo. Então quando eu for cozinhar, ele não vai ter um gosto tão saboroso. O peixe, depois que a gente tira a pele dele, depois que a gente tira as escamas, desculpa, a gente pode fazer a preparação dele com pele mesmo. Por quê? A pele dá crocância e sabor ao peixe. E fica mais fácil da pessoa que conhece o peixe identificar que tipo de peixe ela está comendo. Aqui a gente está trabalhando com uma pescada branca. Para quem não quiser comer com a pele, a gente pode tirar a pele. Aqui vai uma das técnicas para a gente poder retirar a pele do peixe. Seguro ele lá no final, onde está o rabo, coloco essa faca exatamente aqui no finalzinho, entro com ela para cá, deixo ela virada ligeiramente para baixo, forço ela contra a pele e vou movimentando. Posso movimentar tanto a faca quanto o peixe. E vou limpando esse peixe. A faca sempre muito bem afiada e uma faca específica, que nem essa, para a gente poder filetar peixe. Tenho aqui então um filé tirado e a pele do outro lado. Temos então aqui os dois tipos de filé, um sem pele e o outro com a pele. Vamos ensinar a fazer a preparação dos dois jeitos. Vamos preparar então aqui a porção, deixar ele do tamanho certo para uma pessoa poder comer. A gente sempre pensa em uma pessoa em torno de 100 a 120 gramas, 150 gramas de peixe. Aqui eu vou fazer uma porção mais ou menos uns 80 a 100 gramas. Posso fazer até duas porções no caso. E a com pele da mesma forma. Agora a gente vai temperar ele com sal. E pimenta moída na hora. Importante sempre a pimenta moída na hora, pela questão do perfume que ela passa para o prato. A frigideira sempre bem quente. A gente põe um fiozinho de óleo e vai grelhar ele. Outra dica importante que a gente tem é que a frigideira seja sempre antiaderente para a gente poder trabalhar com o peixe. Se não, a chance dele grudar é bem maior. Então sempre azeite de oliva. Não precisa ser virgem porque a gente está trabalhando com temperatura e ele perde um pouco as propriedades dele. Pode ser o virgem normal, não o extra, que dá um perfume já e um gosto para o peixe. E ao mesmo tempo não perde as propriedades. Deixo ele esquentar bem. E coloco o meu peixe. O peixe, quando eu coloco com a pele, eu posso fazer ele virado para baixo primeiro. Vou virar eles uma vez só. Lembrando sempre que o peixe é muito sensível e fácil de queimar. Bom, então estamos aqui com o peixe grelhado, prontinho. Vou preparar para servir o peixe. Um toque final aqui na nossa apresentação. É só a gente colocar uma erva para ela ficar bonitinha. Lembrem sempre, na hora de escolher peixe, o peixe tem que ser fresco, de preferência nunca congelado. Sempre com os olhos claros, as escamas não soltando, a pele firme e a guiarra vermelha. Eu sou o chefe Guilherme Guzella, do Centro Europeu. Até o próximo Dicas do Chefe. Transcrição e Legendas Pedro Negri